Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, boa tarde telespectadores. Bom, estamos aqui, novamente agora, para sortear convites, né? No grande show, este final de semana aí, com os palhaços mais alegres do Brasil, Teleco e Teco, neste sábado e domingo, no CinemaWare, às 16 horas e às 19 horas, um super show. São duas edições, né? Duas edições. Duas sessões no sábado e duas sessões no domingo. Sim. Às 16 e às 19 horas. Aqui, vou mostrar aqui, o Edinho está pegando já para nós aqui, ó. Teleco e Teco, viu? Teleco e Teco, viu, meu amigo? Aqui para você poder fazer parte dessa alegria. Eu e os amiguinhos aí, já convoco toda a galera para você poder participar. Alexandre, os ingressos que vocês estão vendo aqui na loja Hatemun, né? Verdade, já está lá. Já está, desde ontem, já está lá. Já está lá, todos os convites. Quem quiser, corre lá na Hatemun, já pega antecipado. Antecipado, lembrando, é mais barato, né? É, com certeza, vale a pena. Você compra de adulto e já ganha de criança. E tem aquela questão também, as visitas que estão fazendo nas escolas, né? Para as pessoas pegarem lá o seu componente. Olha, pô, aqui, rapaz, que já está vendendo alguma criança aí. É só pegar ele para poder ir lá. A criança tem 10 anos, como é? É, é verdade. Nas escolas, está sendo distribuída as escolas, no comércio, você que vê o carro de som na rua, pare o carro de som, pegue já o seu bônus de ingresso grátis para a criança, tá? Certo. É um bônus que está sendo entregue em toda a cidade, você corre atrás do seu. Na escola, é só pedir para o professor, professora, que está sendo entregue em todas as escolas e também em todo o comércio. É claro que você não pode perder e ficar de fora dessa. Garanta já o seu, que a criança com esse bônus, até 10 anos, não paga ingresso. Tá certo. Mas, senhor, nós temos aí convite para colocar à disposição do pessoal, ó, 356-3091. A partir de agora, você vai ligando, vai deixando o seu nome, o seu telefone. Está no seu vídeo aí, ó, 844-1656-85, pode mandar a sua mensagem também. Quer mandar seu e-mail, cidadenoticia.cn, arroba hotmail.com. Ou seja, mais específico, não perca tempo. 356-3091, você liga e deixa o seu nome no seu telefone, é concorrer a ingresso, mas tem mais. Tem mais, ó, esse ingresso está conexão aí, está no seu vídeo aí. Mas tem mais, tem, ó, tem kits brinquedos, garotado, ó. Eu tenho quatro kits aqui, um presente aqui dos produtores aí, do Magno e do Alexandre, do pessoal do TelecTech, para você. Vou mostrar o outro aqui, ó, deixa eu mostrar um pouquinho aqui, ó. Nós temos aqui, ó, esses são os kits, né, são os quatro, né, quatro aqui para você. Ou você ganha um, ou ganha o outro, certo, ó. Esse é o quebra-cabeça, está certo? E tem também esse outro aqui, ó, vai que eu vou mostrar. Para colorir. Esse aqui, para você colorir, para fazer a festa aí. Continua ligando aí, pode começar a ligar aí e participar junto com a gente. 356-3091, você vai concorrer os ingressos colecionais que eu vou dizer aí. São quatro ingressos que eu vou colocar agora. Quatro cortesias. Quatro cortesias, né, quatro cortesias aí. E também tem mais quatro presentes especiais para garotar. Um kit aí para colorir, tem o kit que é da cabeça, é o Racha Cuca, né? É isso mesmo, Racha Cuca. Brincadeira, hein? Aí você não vai poder frisar aí e convidá-la mais uma vez, reforçando o horário. Lembrando mais uma vez, neste sábado e domingo, às 16 horas e às 19 horas, um super show Telectec convidados. Picabal, Moranguinho e o Popeye, um super show educativo. Vale a pena você conferir os palhaços mais alegres do Brasil. Para quem ainda não conhece os palhaços Telectec, é muito simples. É só entrar no site do Telectec, que é www.telectec.com.br, tá? Ou então procurar no YouTube, tem vários vídeos no Telectec, nas emissoras aí, tem no SBT, na Rede Record, na Rede TV, em várias emissoras abertas, em todo o país. Que sucesso no TV. Vou segurar você aqui, ó. Os Axons tiveram um ponto para nós, o VTzinho da chamadinha aí. Vamos colocar aí para o pessoal se denorizar e bater com o que o Luciano está dizendo aí. Para que você, através do VT, você conheça um pouco ali da dupla Telectec. Tiveram um ponto para rodar para nós aí. Tiveram um ponto para rodar para o VT. Sexta-feira, eles vêm aqui no programa. Os dois eram. Tá, então, portanto, esse era a chamadinha. Olha, sexta-feira, segunda produção aqui, o Alexandre, o Bairro Dizendo, eles vão estar conosco aqui no Cidade Notícia, viu? A dupla Telectec ao vivo para você, para reforçar o convite para você e seus seus amiguinhos. Ó, vai passando para os amiguinhos aí, né, Alexandre? Vai chamando amiguinhos, reunindo uma galera aí para você poder ir no show, tá certo? E você, ó, manda ver aí com a gente, tá bom? Obrigado, Alexandre. Tá aí, vai se fazendo conosco. Olha, a força de segurança explica... É, tá bom? É, tá bom? É... Ó... É, tá bom?